Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês o servidor do DBC Super Que no caso é o melhor servidor de Dragon Block sempre para Minecraft E eu falo isso porque tem vários e vários vídeos aqui no canal Tem até série desse servidor no canal, de tão incrível que é Fala aí, Raijinks Eu gosto de servidor, mas eu não gostei dessa skin véia aí, mano Ah, mano, para de zoar minha skin Mas assim, Raijinks, antes de tudo vamos ver as raças que tem aqui nesse servidor? Vamos, eu já tenho a minha aqui, mano Apertando aqui pra você criar, tem todas as raças do Dragon Block Aqui ó, tem o Mano, tem o Sayajin, tem o Meio Sayajin Tem o Nameksenjin, tem o Arcosiano e também tem a raça Majin Cara, como você já virou aí o Majin, cara, eu vou ser o Meio Sayajin O meu cabelo é óbvio que vai ser o 5, que no caso é o cabelo do Goku E eu vou deixar a minha skin, mano Eu vou deixar a minha skin aqui, ó, Raijinks, se liga, ó Eu vou pintar o cabelo aqui, ó, da cor da... Ah, é, minha skin tá cabelo branco, né, então vamos... vai ser bem fácil, ó É só deixar aqui o cabelo branco e também deixar a cauda branca E agora pra se criar, ó, tem o Natural e tem óbvio que é Ki, né Que tem Artista Marcial, Espiritualista e Guerreiro Cada um tem seus benefícios e seus privilégios Eu gosto sempre de ser Artista Marcial Porque ele tem bastante tapa na mão Não é muito diferente do Guerreiro E ele também consegue soltar ataques de Ki Não é tão bom quanto o Espiritualista, mas é bem razoável Então o mais equilibrado é Artista Marcial E se liga, Rajin, mano, o Crazy 1007 está criado Você ficou gigante ainda com esse rabicó, mano Ah, para de me zoar aí, cara E também, rapaziada, lembrando, todo mundo que começar a jogar nesse servidor Vai ganhar um VIP, tá, que nem o VIP que o Rajin que está aqui no caso É o VIP Buu, não é não, Rajin? É o VIP Buu, sim E se você gravar aqui no servidor, você pode até ganhar vários Vips Que nem o meu, que é o VIP Deus Então também, quem for youtuber e gravar, tem vários benefícios aqui E olha essa armadura monstruosa que eu tenho aqui, mano Se liga, ó, tem uma espada de 1.200 de dano, Rajin E essa armadura é muito... Caraca, mano, pior que eu sei que eu tenho esponjinha E eu consigo comprar algumas coisinhas com essa esponja Cara, uma coisa que eu tenho por conta do meu VIP Primeiramente é 1 milhão de TP, Rajin 1 milhão? Eu tenho 1 milhão, cara Eu vou colocar aqui, ó, 1.000 em cada status meu Agora eu tô como? Tô monstruoso, Rajin Mano, deixa eu te falar que eu também ganhei bastante TP aqui Você ganhou bastante TP, cara? Eu ganhei 5 milhões, mano Ah, não, eu não ganhei não Eu só fiz a missão É, você fez... Ah, é, né, calma aí que eu vou mostrar mais do servidor Falar de novo? Nossa, crazy Ganhei aqui 5 milhões, tá? Mas então, Radix, aqui nesse servidor, Radix Eu já vou ensinar aqui pra vocês, ó Que estamos na temporada 2 E aqui ensina a jogar, ó Vou tentar vim daqui, ó Só pra ler direitinho, ó BBC Super temporada 2 Antes de iniciar, veja as regras usando barra regras O método mais seguro de farm é no barra Warp Mina Para visitar nossa loja, desite o site Ou veja o comentário fixado e a descrição do Crazy 1007 Que vai tá aí também, tá? A forma mais eficiente de farm é no barra Warp Sagas ou Planetas E para fazer missões de treinamentos, use o barra Missão Você viu isso, cara? Mano, eu achei legal, mas quando que eu vou te bater, mano? Eu tô querendo te bater, mano Vai fora, você não vai conseguir me bater Mas assim, Radix, antes de tudo, ó Tem o Whis, que no caso dá o seu treinamento inicial Tem aqui o Bills, que te dá o seu TP diário Tem aqui o Zeno, que te dá os seus status inicial Que dá 500 e tudo Tem aqui a Marcarita, que deixa você criança, jovem ou adulto Tem o Champa, que dá o seja bem-vindo Aqui tem o Banco E também tem o Daishinkan, que é o menu de ajuda E outro Daishinkan decide se você vai ser bem neutro, mal ou divino, né? Ou divino Ou seja, todos os NPC do servidor te ajudam com alguma coisa Mas sabe uma coisa bem da hora que tem aqui no servidor, Radix? O que, mano? O barra status Se você dá um barra status, você consegue ver os seus status O Wolverine Training, o treinamento, o guerra Os seus status de runa, de conquista Equipamentos e pontos de ataques e também pontos de defesa Então você consegue ver todos os seus status com esse barra status, Radix Nossa, eu me senti ofendido, eu tô com zero em tudo, mano Cara, eu não sei se eu tô com zero em tudo Deixa eu ver, ó Com guerra eu tô com zero, é óbvio Eu não participei de nenhuma guerra O Runas eu também tô com zero Porque o servidor resetou Mas eu já tinha feito o Runas Tanto que eu tô ali, ó, como 11 Alguns negocinhos O treinamento Eu tô com nível 5 de treinamento ali O meu equipamento tá bom Minha conquista eu tô com zero Pontos de ataque e defesa Eu tô com um pouquinho, cara Lembrando, galera, que o servidor resetou essa semana Então todo mundo vai ser iniciante Então é muito bom Bem jogar essa temporada que tá incrível E, ô Radix, já que a gente tá falando de temporada nova O que que você acha de a gente mostrar as sagas, cara? Mano, só bora, né? Ó, dá um barra Warp Sagas Dando um barra Warp Sagas Você vai ser teleportado para as sagas de Dragon Ball Que nem aqui, ó Tem a saga iniciante Aqui no caso, ó Que é pra você vir fazer aqui as missões de iniciante Cara, sabe qual é o problema? É que eu não tenho skill, mano Mano, eu nem sei como ficar forte, mano Vamos comprar mais skill, ó Vem aqui, ó Dá um barra Warps Ah, Warps E vem pro Kamisama Vem pro Kamisama Kamisama? Aham Ó, e aqui tem vários mestres Como tem o Tranks aqui Que, tipo, vem de algumas skills E também vem de técnicas Ih, eu não vou ter pro Fly Eu não tenho pro Fly, cara Dá um tempo de 30 de 20 Aham Eu não tenho tempo pro Fly, mano Eu queria aprender o Fly Você recomendou o Pac-Rae? Cara, eu recom... Você ouviu o seu status? Ainda não, mano Cara, eu recomendo você sempre Deixar o SPI um pouco maior Do que o... O STR E também o Dex e o Con É sempre bom deixar um pouco maior Mas eu fui meio burro e deixei tudo igual, mano Ah, então eu vou upar aqui um pouquinho tudo, mano Vai, Radinx Enquanto você vai upando Eu vou fazer uma mágica, cara Então vai lá, mano Pronto, Radinx Crazy Miss 7 Agora tem TP E eu quero comprar o Fly Eu só não sei por que eu não tô conseguindo comprar o Fly Porque eu tenho mente Tá falando que eu tenho mente Mas eu não consigo comprar o Fly, mano Será que o Fly é caro? Mano, eu acho que o Fly é muito caro, hein, Radinx? Eu não vi o preço ali, mano Aqui, ó Se você for ver Fly, é... Olha isso Acho que uns 200 e... 214 milhão ali, ó Cara, milhões? Eu acho que é É que eu tenho um... Eu tenho um milhão Sei lá o quanto eu tenho Mano, é muito número, mano Eu não sei calcular isso aqui, não É muito número, é muito número Mas vamos voltar lá pra sagas, então? Bora Vem aqui, vem aqui, ó Vamos pro inicial Que é do nível 1 ao 8 Cara, eu acho que a gente vai dar um tapa neles, a gente Na real, eu, no caso, eu acho que eu vou dar um tapa, mano Mano, eu também quero dar um tapa aí, velho Ó, eu tenho aqui o Piccolo Toma, um tapa Cara, é muito de boa farmar aqui na saga, galera É uma saga bem tranquila pra se farmar É óbvio que vocês não vão dar tão forte quanto eu Até porque eu jogo bastante nesse servidor O que, Radin? Deu um tapa também Então, é que eu e o Radin que joga muito nesse servidor Tanto que, tipo, tem vários vídeos nossos aqui no servidor Vamos pra uma saga mais avançada, ô Radin? Fora, é que eu lembro também que eu já jogu aqui Nossa, eu amassei toda a saga inteira, mano É, então, mano É muito da hora fazer as sagas Porque, tipo, você vai evoluindo de sagas Tem iniciante, tem difícil Tem a média, tem a avançada Cara, eu acho que no nosso... Com a nossa força a gente consegue fazer a média, mano Ou a difícil, cara A difícil não, vamos fazer a avançada, vamos fazer a avançada Mano, eu acho que a gente vai tomar só colou, mano Na avançada? Aham Cara, eu tenho certeza que a gente não vai tomar um sacolão, mano Vem aqui pra falar com o Gohan Ó, e pelo que eu vi, mudou também os negocinhos das sagas, mano Tá bem mais da hora Você viu como tá maior? Mano, pior que tá, mano Vamos ver agora Ó, aqui tem um céu, ó Nível 37, vamos ver Toma Aí, ó Aqui é da hora Já tô conseguindo fazer a saga aqui De uma forma da hora aqui, ô Radin Mas tô com medo, velho Por quê, mano? Eu não sei se eu consegui, mano Bate aí, bate aí Nossa, eu não... O Radin que já foi de boa noite, galera O Radin que foi de boa noite Deixa eu voltar pro principal aqui Ô Radin, eu acho que você foi de boa noite Porque você esqueceu de uma coisa, cara O quê? Você esqueceu da o seu barra kits, mano Você tem aí o kit Tem o kit diário e também o kit membro Ó, vou pegar aqui, ó Meu kit VIP E tem vários e vários kits, ó Você tem o kit Bu Lembrando que todo mundo vai vir com o kit Bu no começo E eu vou pegar aqui, ó Meu kit Deus, cara Peguei, ó Kit Deus Nível 1 Prontinho Eu já peguei meu kit aqui, mano Porque ganhei bastante... Ganhei bastante sem zumbim Só isso e comida Ah, tá bom, mano Mas assim, ô Radin Já que a gente tá precisando de farmar e ficar forte Você sabe um lugar pra gente conseguir fazer isso, né? Mano, pior que eu não lembro, velho Mano, barra o arp mina Aqui tem a mina, galera Onde você consegue os minérios Que serão trocados por TP e DBC coins, mano Isso é muito da hora, né, Radin? Mano, tchau, tchau Que eu já vou minerar aqui, ó Você já tá me dando... Ó a minha picareta, moleque Ó a minha picareta Minha também é rapidinha Mas tem muito mais, mano Então, mano É muito tranquilo pra vocês me minerar E o bom é que esses minérios, galera Servem pra TPs e DBC coins, mano E você usa muito DBC coins também Como usa muito TP, cara Então é bem útil você sempre vir aqui minerar, ô Radin Bem útil O da hora é que quando você vai conseguindo bastante diamante Eles vão se tornando blocos, cara Você sabia disso? Eu acabei de perceber aqui comigo, mano Porque eu tenho... E eu peguei um item diferente Disco de fabricação Ou seja, você pode pegar vários itens, tipo, diferentes Que é útil, ô Radin Pra sua jornada, mano Aí é bom, né? Ó, e pra vender é fácil Shift, botão direito E você vende Você viu? Ó, vende Shift, botão direito Uh, ganhei Tô vendendo aqui também, mano Da hora, né, mano? E assim Você sabe porque serve a mineração, né? Mano, pra gente... Não é pra ganhar TP só? Também pra gente ir no barra Warp Loja Porque aqui na loja, galera Você consegue comprar equipamentos por personagem, ó Que nem essa armadura aqui que eu tô usando Essa espada Tudo você consegue comprar na loja Ou com alguns itens, ó Vem aqui, ó Deixa eu tentar achar aqui É, eu lembrei, mano Essa aqui dá pra comprar com essa esponja? Aham Olha aqui, ó Tem aqui a máquina E essa máquina, ó Ela te vende uma auréola Com esponja E você vai comprando várias coisas Você viu, ó Tudo você vai upando com esponja Tô procurando armadura Pra conseguir te bater, mano Aí, ó A armadura aqui, ó Tem várias armaduras aí E você vai tudo upando Você viu que da hora, cara? Deixa eu ver, deixa eu ver Ok, a minha tá aqui, ó De paladino, mano Você viu, ó Paladino Nossa, mas eu vou comprar É baratinha, Cris Você vai comprar? Compre aí, compra aí Comprei aqui, ó Com o meu dinheiro que eu tinha, mano Eu queria comprar a minha pernota E o meu peitoral, mano Mano, eu vou te arrumar aqui, ó Tó Ih, eu acho que barra trade Rajinx, aceita a minha trade aí É barra trade Acepte Pronto Agora, o que que eu vou fazer, ô Rajinx? Ó, vou te dar aqui Caraca Pronto E eu vou aceitar já Aceita aí, aceita aí Como que eu aceito aqui, mano? Aceita a troca Cara, coloca qualquer coisa Coloca qualquer coisa Ah, vamos colocar uma carça aí Aqui, aceita a troca Aceita a troca Dá, aceita a troca Pronto, pode comprar aí Nossa, agora eu vou comprar só as mordomias aqui, mano Calma aí As mordomias, aliado É, gostou, né? Gostou, né? Comprei Eu sou meio... Ah, crazy Pelo que eu entendi Você tem que comprar uma de cada vez Não pode ser, tipo... Não, é, você tem que ir comprando Sim, sim Você tem que ir comprando e upando Tipo, ó A armadura mais a esponja Serve pra você upar, tá vendo? Ah, olha aqui Pra eu comprar a próxima Que vale oito Eu tenho que upar a que vale quatro Até dois mil de defesa, mano Você viu? Mas depois eu poder, né? Comprar outras, mano Então... Isso é da hora Mas assim, ô Rajinx Agora eu vou pra parte mais da hora desse servidor Eu não sei se você vai conseguir pra lá, mano Qual? O planetas, cara Eu vou dar aqui, mano Barra planeta Dá um barra warp Planeta Celestial Esse daqui, galera É simplesmente o novo planeta do servidor Ah, cara E olha isso Já tem aqui, ó O Goku Black aqui, cara Você me sacaneou Você não consegue vir? Eu não posso vir aí, cara Ai, cara Eu vou aproveitar que eu tenho esse TP, mano Eu vou até comprar aqui um Super Saiyajin Aí, comprei aqui todos os Super Saiyajins que dá, né? E já vou aproveitar e vou upar um pouco mais o meu TP Mas eu acho, Rajinx Que eu vou tomar um sarrapo, mano Mano, eu tô achando também, hein, velho Eu tenho certeza que eu vou tomar um sarrapo aqui, cara Planeta Celestial, cara Vixe Aham, tô indo, tô indo Olá, guerreiro Esse é o Planeta Celestial Esse local possui bosses e planetas bosses Tome muito cuidado Planeta PvE, Safe Zone PPP On Planeta PvP, Safe Zone Off E o... Calma aí Eu vi errado, né, galera Planeta PvE, o PvP não funciona, tá? E o submundo, onde a Safe Zone também é off E caso você morra em um planeta Você perde 30% do seu farm E 20% do dinheiro Ou seja, é... Mano, é um lugar perigoso, cara É um lugar perigoso Mas eu vou, então, no Planeta PvE Que, no caso, é o Planeta Inicial aqui O Primeiro Planeta Será que eu aguento, Rajinx? Mano, eu não sei aí, não, hein Cara, eu vou tentar aqui, mano Eu vou até me transformar aqui no Super Sayajin Vou aqui, ó Virar o Super Sayajin 2, no caso Não, vou até com o 3, mano Vou até com o Super Sayajin 3 aqui Mas o meu Battle Power não tá tão... Não tá tão bom, não Só tenho 200... É... 200 mil de Battle Power Eu acho que eu não aguento, hein E eu tô... Dá! Mano, tá da hora! Eu consigo formar aqui, Rajinx Você consegue? Tá, mano, é muito difícil Eu tenho que comer uma sem zumbis Mas até dá pra eu farmar Nossa, então é GG, mano É da hora? Caraca, que da hora, mano E os bichos daqui, Rajinx É bem cabuloso, mano Bem cabuloso Mas aqui é o melhor... Orra! É o melhor lugar pra farms, mano Ó, consegui 50 orbs de farms Muito difícil, velho E os bichos vêm loucamente aqui Pra bater em mim Eu vou ver se eu consigo achar aqui um boss Ah... Tem missão Olha aí, ó O tempo, ó Eu tenho que derrotar todos esses Celestial Nesse tempo de 19 minutos Pra eu conseguir ir passando, cara Tá da hora o planeta, mano Atualizou e ficou mais da hora Porque antes você só saía voando E já podia ir direto no boss Agora pra você chegar no boss, Rajinx Você tem que derrotar todos os bichos, velho Aí é da hora Mas sabe o que eu achei aqui, mano? O quê? Eu achei o super boss, mano Super Rajinx Conhece? Isso é da hora, né? De onde, mano? O super Rajinx O boss mais forte de todos, mano Ah, mano Sai fora, cara Beleza Eu não vou aguentar aqui, não, Rajinx É bem difícil Vai voltar pra cá, mano? É bem difícil, cara Já tô quase indo de boa noite, mano É bem difícil, mano Jogar aqui, cara Se eu tivesse com... Se eu tivesse com o meu 100% de Ki Eu conseguiria Eu vou usar todos os meus status aqui O pano só o meu com o index, cara O pano só o meu com o index aqui Eu confio, mano Você confia? Cara, eu não tô confiando muito, não, mano Tá difícil aqui Agora eu acho que eu consigo Agora eu acho que eu consigo Eu peguei aqui o meu com o meu dex Agora eu acho que eu consigo Mas, mano Massa, tá? Bem da hora esse sistema aqui, mano Bem da hora Não, aqui tá da hora Agora que atualizou, mano Tá bem mais organizadinho Beleza Vamos ver se eu consigo completar aqui A missão número 1 Falta eu derrotar só 4 bichos, mano Nossa Mas eu tô apanhando muito, Radix Você tá ligado da surra Que eu tô levando aqui, cara Tá levando a surra Igual sempre toma pra mim, né, mano? Vai falar Ah, para Para com isso Ó, usei aqui orbs E o bom é que eu tô ganhando Muito dbc coins E muito tp também, cara Então aqui o lugar pra farmar É realmente bom Porque você pega orbe difícil, mano Meu Deus Radix Não sei quantos bichos faltam pra eu derrotar, não Mas parece que eu tô derrotando Eles estão renascendo, cara Vixe, então tá bom pra você, mano Vocês estão renascendo Passei, eu passei, eu passei, eu passei Consegui passar, ó Aham, consegui passar Eu quero só ver, galera Onde mais ou menos tá o boss Eu consegui passar Mas eu sei que se você for passando Você chega no boss, cara Se você for passando Eu quero só ver O povo tem que ser forte, né, mano? Não, tem que ser muito forte Eu tenho certeza que pro boss eu perco o Radix Não, eu acho que se eu tava tomando um sacolão Pra esses caras aí, mano Imagina que o boss É, mano Eu tô lutando contra os lacaios celestial Eu quero só ver o boss, cara Eu tô muito ansioso É porque eu não tenho voo, mano Se eu tivesse a técnica de voo, Radix Com certeza eu já teria achado esse boss, cara Mas isso é da hora, mano O servidor não tá mais tão fácil, mano Tá uma dificuldade bem legal de se jogar Porque eu lembro que, tipo assim O próprio kit, aquele negócio de área O status de área Eu conseguia muito mais status Rebendo as coisas Eu acho que eu achei aqui Um bicho diferente, ó Guerreiro celestial Tem aqui os guerreiros celestial Caraca, Radix Aqui já é mais As coisas já é mais em cima Aqui eu já não aguento, não Não aguento, Radix Caraca, moleque Não aguento, não aguento Ai, fui de boa noite Fui de boa noite Perdeu dinheiro, hein Perdeu dinheiro Ah, eu perdi um pouquinho Mas, ó Esse servidor é muito legal, galera Muito completinho Se você dá um barra warps Tem as plots, né Que no casino você faz sua casa Tem o planeta Tem aqui as classes Tem a loja que eu já mostrei Kami-sama Mestre Kami Babidi Tem o guru O senhor Kaiô Goku As sagas As caixas Tem todos os lugares aqui Bem legal, galera Tipo, bem legal mesmo Pra você tá jogando E também tem um barra arena Que você vai pra tirar um PVP sagaz Sabia disso, Radix? Mano, tô indo pra ir Eu acho que eu lembro Não sabe do que? Do boss da arena? Não, quando a gente foi a série E eu te massacrei, mano Porra, Radix Será de mentir Vamos fazer uma luta Dá um tapa aí E aí? Eu te dou dano? Você me dá muito dano Você me dá muito dano Você foi de boa noite? Carre Você me sacou Não, não Você tá muito dano E aqui tem um boss nível 100, mano Cara, será que a gente consegue derrotar o boss nível 100, Radix? Você consegue Eu acho que não Vem aqui Vamos tentar Me ajuda aqui, parceiro Tá chegando Demorou Ó, toma aqui, ó Nossa, eu Não dá, não dá, não dá Não dá, Radix Vai ter que farmar pra conseguir, cara Vai ter que farmar pra conseguir Pô, tem um 67 aqui também Que deve ser fácil Tancar, mano Ah, eu não sei, cara Mas bom, rapaziada Esse aqui é o servidor do DBC Super Eu gosto muito do servidor Tanto que eu conheço bem ele Já fiz série dele Então é um servidor bem legal Todas as informações Tá aqui na descrição Então eu recomendo a todos vocês Dar uma olhadinha E jogar aqui Que vocês podem acabar Encontrando eu e o Radix Porque a gente sempre Tá jogando aqui, cara Então é isso Até o próximo vídeo E é nóis E é nóis